Pois bem caravana, são 10 horas e 12 minutos, o Hilton Show está aqui na Fazenda Uruguai lembrando aqui de seu Pedro Pereira Cavalcante, que não está junto com a gente aqui é o neto dele, o Hilton Sampaio Cavalcante, que chama de Hilton Show nas redes sociais então, seu Pedro não está aqui com a gente, mas a gente não esquece é eterna saudade dele, muita lembrança dele, partiu, foi morar com Deus no céu, não está com a gente minha tia também, Zélia também, que não está mais conosco, já partiu também seu Edilson também, já partiu, não está conosco então, toda caravana que me segue, que me apoia um alôzão para você, um abraço Zito Santo valeu aí pelas suas palavras Zito Santo, beleza, que é o nosso amigo ali também, o vizinho da gente o Cícero Gonçalves, quero dizer também que vocês me sigam, me apoiem aí logo logo estar aí na TV, fazendo as matérias, as mídias, o jornal do dia a dia fazendo toda a cobertura das festas de Serrita Pernambuco, da zona rural e amanhã estarei no sítio Urubu, pegando as maiores coberturas lá e sendo a maior de Rodrigo Sonado e depois só show federal, que terminaram, Rodrigo Sonado, aí vem show federal que é a última banda aí em Serra, às três horas da manhã é isso aí, estou aqui ao vivo, ao vivo, falando para vocês é muitos artistas neste Brasil que vivem de mundo afora fazendo reportagens, fazendo suas matérias meu trabalho aqui, eu quero dizer para vocês é um trabalho especial, um trabalho feito com todo amor com todo carinho e um apoio de vocês que me apoiam, obrigadão a todos vocês de fora de outras cidades aí que me seguem, que me dão o apoio que é o Wilton Show, o Estourado do Momento vem aí o Sítio Lais, a Missa do Vaqueira a maior festa tradicional também eu quero dizer para vocês que eu vou estar lá um aluzão aí para Romero Leite para Daniela Saraiva, o Niltinho Peixoto, Sônia a todos que acompanham, a todos que me seguem é muita gente caravana, eu não vou citar o nome de todos porque tem muito, então estou deixando aqui falando para vocês e deixando o meu boa noite o meu especial, o carinho que eu tenho a todos a todos vocês que me seguem também nas redes sociais que me acompanham, aluzão aí para Larissa para Eugênia, Júnior Damásio e a todos de Juazeiro do Norte de Jardim, de Salgueiro, de Brasília Zumira, Amarilha e a todos, todos vocês são muitos nomes, não me lembro muito porque é demais, eu não vou citar todos então voltarei com mais informação e estou cheio de vídeo para ir colocar no Youtube é só vocês me aguardarem porque eu sou só na matéria não tem quem me ajude eu espero também que vocês comecem se puder aí, quiser dar alguma gojetinha aí 10 reais, 20 reais, o que puder ajudar aí que eu estou trabalhando só na matéria trabalho de roça, trabalho pesado, trabalho sofrido não tenho emprego, não tenho salário eu vivo assim, hoje eu estou trabalhando amanhã não estou vivo de bico e eu vivo na vida que Deus deu é essa, eu sigo o dom que Deus me deu foi esse, de reportagem de ser um repórter passando em todas as cidades por aí afora filmando todas as festas não saio para outros lugares muito longe porque eu não tenho condição não tenho carro é por isso que está complicado gente vocês entendem isso aí, entendem né devem entender mais do que eu então Geraldo Luiz ou o Gugu e outras pessoas aí na Rede Globo ou em outros canais de televisão já não me chamaram ainda porque é muito para eles atenderem são muitos nesse Brasilzão de meu Deus o Brasil é onde tem mais vídeo tem mais artistas vídeo para todo lado então boa noite a todos vocês fui até a próxima caravana bye bye o Gugu de Abel